Olá, tudo bem? O Fantástico vai mostrar a história incrível de uma brasileira que escapou da morte durante uma tempestade nos Estados Unidos. A água cobria tudo isso aqui. A Natália não sabe exatamente em que ponto ela conseguiu descer do carro. Essa água marrom e esse... embaixo do carro, entrando embaixo do carro, tentando todo custo me segurar em alguma coisa, e era impossível. Você vai ver como ela conseguiu sair dessa. Quando é que a gente vai chegar na chamada imunidade do rebanho? Aquela porcentagem da população que se aquelas pessoas estiverem imunizadas, a epidemia vai chegando ao final. Que número mágico é esse, se aquilo existe? E olha com quem eu conversei. Gisele, às vésperas de fazer 40 anos. Meu, eu saí 200 até 200, agora é 40, 50, 60, 70. É exclusivo, é fantástico, às 8 da noite depois do Faustão, nosso domingo juntos.